Meus meninos, meus marias! Pai, coração, ai que saudade Pai, coração, o sol não vem com a pesquisa Se expande até esta graça Calou até a voz de natureza Que partiu e rindo depois que ela se foi Calou até a voz da natureza Que partiu e rindo depois que ela se foi Paloma, que foi em Paloma Paloma, que foi em Paloma Paloma, que foi em Paloma, que foi em Paloma, que foi em Paloma Paloma, que foi em 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 Pal Eu não suporto o solitão, não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção, a grande da vó e a janela Eu não suporto o solitão, não vou morar aqui sem ela Essa daqui tá chegando um milhão, e pra que passe de um milhão E pra cheque três milhões de visita no computador Eu digo assim, porque quem ama cuida É uma composição minha, do mundo que eu tomamos